Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições se encerram no dia 5 de junho. Entre as novidades desta edição estão medidas para reduzir a abstenção, ampliar a segurança e dar mais tranquilidade aos participantes durante as provas, marcadas para outubro. Para falar sobre o assunto convidamos Alexandre André dos Santos, ele é diretor de avaliação da educação básica do INEP. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco do Enem e da importância que ele tem hoje no país. Bom, desde 2009 ele passou a ser utilizado como mecanismo de ingresso, de acesso ao ensino superior. A gente pode afirmar que é um processo que já está consolidado? Eu acredito que hoje toda a sociedade brasileira reconhece que o processo está estabilizado. O fato é que há uma grande expectativa, na verdade, da sociedade a cada ano que passa em aguardar esse momento que é o início das inscrições para que coloque toda a sua juventude nesse processo, que é um processo de inclusão e de equidade. Então, eu acredito que ele está consolidado e toda a sociedade brasileira reconhece isso. Bom, em relação à aceitação pelas instituições, são as públicas e privadas que aceitam o Enem? Hoje ele tem diversos usos. O SISU é a porta de entrada para mais de 200 mil vagas que os estudantes concorrem. Além disso, temos o ProUni e o FIES, que também utilizam os resultados do Enem. E, além disso, várias instituições particulares de ensino superior solicitam os dados e os resultados do Enem para processos próprios, seletivos. Então, ele está realmente consolidado junto à sociedade brasileira e às instituições de ensino superior como uma grande porta de entrada e acesso ao ensino superior. Então, garante outras oportunidades também. Por exemplo, programas como Ciências Sem Fronteiras, também aceitam o Enem. Exatamente. O programa Ciências Sem Fronteiras. Além disso, aquele jovem com 18 anos ou mais que não concluiu a sua escolaridade na época apropriada também pode participar do Enem. E se tiver 450 pontos ou mais em cada uma das quatro áreas do conhecimento que o Enem avalia e 500 pontos na redação, também pode ter o seu diploma do ensino médio. Bom, falando em avaliação, como é que o exame está dividido? O Enem, hoje, ele avalia quatro grandes áreas do conhecimento, quer dizer, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Matemática. E, além disso, ainda tem uma avaliação de redação. Ou seja, não adianta decorar, o aluno tem que aprender. Exatamente. O Enem, ele tem um componente que, tão importante quanto o conteúdo, é a noção de avaliar habilidades e competências. É imaginar que você precisa colocar esse conteúdo em ação, em prática. Então, essa forma que o Enem utiliza de avaliar competências e habilidades é um diferencial dessa prova e é reconhecido pedagogicamente como uma grande questão por ir para além da avaliação própria de somente conteúdos. Então, ele não é uma avaliação que, com decoreba, você vai conseguir responder. Você precisa ter compreensão de vários conteúdos, sim, mas, para além dos conteúdos, imaginar que as competências e habilidades, como você coloca aquele conteúdo em prática, em ação, é uma dimensão importante dessa avaliação. Isso, com certeza, está tendo impacto na forma de ensino por parte das escolas, né? Exatamente. O que a gente observa é que essa capacidade que o Enem tem de reorientar o ensino médio é um dos grandes valores agregados do Enem. Na medida em que ele vai para além da decoreba, ele consegue superar em muito o que os, então, vestibulares conseguiam reorientar esse aprendizado do ensino médio. Então, imaginar que o ensino médio tem a dimensão de ensinar para a vida, o Enem, ele consegue agregar muito mais valor para essa orientação do ensino médio. Só lembrando que muita gente que faz o Enem já terminou o ensino médio há muito tempo, né? Você vê gente mais velha também prestando aí o exame, né? O Enem. Exatamente. Você vê que temos muitos jovens e adultos que já tinham perdido, né, a perspectiva de ingressar no ensino superior e que vêem no Enem uma possibilidade concreta de acesso a uma dessas vagas das universidades públicas ou as bolsas públicas que a gente oferece através do ProUni ou ainda através do Fies. Então, são muitas as ferramentas que se utilizam dos resultados do Enem para oportunizar acesso ao ensino superior para a juventude brasileira. Bom, vamos falar um pouquinho da redação, que é uma parte importante do Enem, né? Tem um peso bastante significativo, né? Exatamente. É uma dimensão importante que é avaliada. O fato é que hoje não dá para a gente imaginar a gente sair do ensino médio sem ter essa compreensão da escrita, de você conseguir comunicar algo. E a redação do Enem, a forma como ela é construída, o seu processo de correção, exatamente tenta captar essa capacidade de escrita do nosso jovem. Então, a gente tem verificado como, ano a ano, isso acaba também influenciando o ensino médio. Quer dizer, é importante que o nosso jovem saia do ensino médio com capacidade de expressar, de se comunicar, de passar uma mensagem. E é isso que a redação do Enem, na sua forma de correção, ela tenta captar. Essa capacidade do nosso jovem de passar e expressar uma mensagem. Como é que vai ser a correção das redações nessa edição? Alguma novidade? Não. Com relação à correção da redação do Enem, não há nenhuma novidade. Você passa primeiro por dois corretores independentes. Se não houver discrepância, se faz a média das duas notas. Se houver discrepância, passa por uma terceira correção. Se mantiver a discrepância, vai para uma banca de especialistas. E esse processo, ele contempla o que a gente chama de recurso de ofício. Quer dizer, ele dá a garantia de cada jovem de passar por um processo em que, havendo divergência, automaticamente se passa por um novo processo de correção. Isso garante equidade para que todo o jovem que faça o Enem saiba que está tendo um processo muito refinado de correção de suas redações. Quantos estudantes devem fazer o exame este ano? Enfim, você já tem alguma previsão? Olha, a gente fala que a gente está sempre se preparando no Inep para atender a todas as inscrições que se materializem no nosso sistema de inscrição. Ano passado, a gente teve mais de 8 milhões de inscritos. A gente acredita que vai ficar nessa faixa de inscrições. O importante é que todos tenham a tranquilidade de saber que o Inep está preparado para atender a todos aqueles jovens que tenham interesse em participar do Enem, em garantir um processo de aplicação de forma igual. Quer dizer, que ele saiba que esteja no Acre, esteja em Santa Catarina, ele vai passar pelo mesmo processo, tanto de aplicação quanto de correção das suas provas objetivas e da redação. E isso é o que garante equidade e inclusão no nosso processo. E quais são as principais novidades no edital deste ano? Então, além desse processo que visa diminuir o número de abstenções, em que a gente colocou essa necessidade de que o estudante, o candidato inscrito que é isento, ele, se não participar, não estiver nos dias 24 e 25 de outubro presente, que ele vai perder essa garantia da isenção no ano que vem. Quer dizer, essa é uma evolução importante do processo, que tem relação direta com o bom uso do recurso público. Quer dizer, hoje, até as últimas edições demonstraram isso, que mais de 20% dos inscritos, infelizmente, nos dias de aplicação de provas, não vão, não estão presentes. E isso gera um custo muito grande, que a gente coloca à disposição de todos os candidatos, para que aplicadores estejam nos dias da prova, que provas são impressas. Enfim, a gente mobiliza toda uma estrutura para poder disponibilizar para esse jovem. E alguns não têm estado presente lá e isso tem gerado um custo muito grande. Então, a gente evoluiu nesse entendimento de que os que estejam isentos esse ano e que não estejam presentes nos dias 24 e 25 vão perder essa isenção, essa gratuidade na próxima aplicação do exame. E lembrando também que a taxa mudou de preço, né? É, a gente fez uma recomposição de valores com base no IPCA do período, então são R$ 63,00 agora. Mas como a política de isenção, ela contempla todos os jovens que têm renda per capita de até um salário mínimo e meio ou renda familiar de até três salários mínimos, então essa perspectiva de garantir isenção para esse contingente, ela mitiga esse aumento de valor. E aí a gente acredita que isso na tabela de compensação se ajusta. Vai ter atendimento especial para quem precisa? Essa é uma outra coisa muito importante. No sistema de inscrição, a gente garante diversos tipos de atendimento especializados, diversas estratégias de acomodação dos jovens com deficiência. Então, se você é cego ou surdo, ou é lactante, idoso, enfim, a gente tem um conjunto muito grande de atendimentos específicos e especiais que estão previstos nos sistemas de inscrição. Então, é importante que o jovem que tem essa deficiência, que ele se atente a inscrever essa deficiência e verifique isso ainda no momento de inscrição para que ele possa ter garantido o seu direito. Quer dizer, o INEP fica com uma dificuldade muito grande de conseguir garantir o atendimento às pessoas com deficiência, na medida que essas pessoas eventualmente não manifestem isso no sistema de inscrição. Então, é muito importante que no momento da inscrição, quem tem as necessidades e dificuldades, apresente isso, informe isso, está lá muito bem detalhado, muito bem descrito. E a gente tem realmente a satisfação de dizer que esse é um dos sistemas mais inclusivos que a gente tem no Brasil pela gama de atendimentos específicos e especiais que a gente garante. Falando em inclusão, vai ser possível também usar o nome social, não é isso? Essa é uma outra questão que a gente vem atendendo desde o ano passado. A gente só tem uma modificação, quer dizer, você, o transgênero ou transexual que deseja ter um atendimento específico, ele vai fazer inscrição normal e aí ele vai ter um prazo específico para poder fazer o upload de foto e da documentação, que é um formulário específico para esse atendimento após o processo de inscrição. Todos esses vão ter também o seu direito devidamente garantido. Inscrições só pela internet, né? Inscrições só pela internet, até o dia 5 de junho, não deixar para a última hora é muito importante, porque quanto antes ele fizer essa inscrição ele já tem a sua situação resolvida e eventualmente, quando for o caso de proporcionar o pagamento, também não deixar para a última hora, já pagar no primeiro instante, que isso também facilita o processo. Bom, para a gente encerrar, as provas são em outubro, ainda tem um tempinho, né? Qual é a dica aí para o estudante nessa reta final? Então, a gente tem aí pouco mais de 5 meses, é importante que o estudante entenda que nesses 5 meses ele ainda tem um tempo para poder incorporar algum tipo de conhecimento. Mas, de fato, é importante que ele faça uma revisão, um plano de estudo muito importante de revisar aquilo que ele trabalhou no ensino médio, conhecer um pouco das provas, se ele já não fez uma prova do Enem, olhar para as provas anteriores, entender um pouco como é essa dinâmica de aplicação de prova com múltipla escolha. A gente sabe que existe o que a gente chama de efeito prova, quer dizer, se o estudante não conhece esse mecanismo de provas de múltipla escolha, isso pode ocasionar alguma dificuldade para ele. Então, é importante ele olhar para as provas passadas, ir exercitando e fazer um plano de estudo realmente em que ele consiga cobrir tudo aquilo que é trabalhado no ensino médio como uma estratégia de chegar na prova com tranquilidade, não adianta deixar para a última hora e achar que tudo aquilo que não aprendeu em todo o ensino médio vai aprender nos últimos dias. Então, esse plano organizado, estruturado de estudos, onde ele faz essa revisão de tudo que ele aprendeu no ensino médio é uma grande estratégia. Está certo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição a discutir as coisas do Enem e da avaliação e do ensino médio do país. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.enem.inep.gov.br. E para rever essa entrevista é só acessar a nossa página no YouTube www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.